Boa noite, igreja. Vamos louvar com alegria. Como o Lázaro, vou me levantar. Eu sei que tudo Tu podes, meu Deus, faz Teu querer. Tudo é possível, tudo Tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, Deus não perde as batalhas. Eu sei, eu sei, não falharás. Como o meu interior, pelo poder do Teu Espírito. Teu vento está a soprar. E as muralhas cairão, assim como fizessem Jericó. Meu ser a se quebrantar. Eu sei que tudo Tu podes, meu Deus, faz Teu querer. Tudo é possível, tudo Tu podes fazer. Deus não perde as batalhas, Deus não perde as batalhas. Eu sei, eu sei, eu sei, não falharás. Perde as batalhas, Deus não perde as batalhas. Eu sei, eu sei, não falharás. Não perde as batalhas, Deus não perde as batalhas. 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 Deus não perde as batalhas, Deus não perde as batalhas, eu sei, eu sei, não falhará. E é possível tudo o que pode fazer, Deus não perde as batalhas, Deus não perde as batalhas, eu sei, eu sei, não falhará.